As coisas mais bregas dessa vida Carro de mensagem Foto com asa na parede Plaquinha com frases nas festas Caneca com a sua foto Neon embaixo do carro Lente de contato nos dentes Que mais parece que você passou corretivo Boomerangue fazendo bico Retrovisor com terço Camisa com a foto do neto Do nada aparecer de lente verde Foto de formatura no perfil Bronze de fita Que deixa você parecendo uma zebra Unha com florzinha Que parece arte de pano de prato Foto no bug Tirada de cima do coqueiro de Maracaípe Perfil de casal nas redes sociais Foto gigante no Instagram Em formato de quebra-cabeça Colocar a localização Onde Deus cuida de mim Frase de Clarice Lispector Na legenda da sua foto Foto embaixo da placa da praia do amor Chave do carro pendurada Na cintura E sobrancelha de rena Que mais parece que foi pintada a cavão Foto Mogul Foto 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 Foto